Na madrugada desta quarta-feira, traficantes da favela da Nova Holanda em Macaé, que é dominada pela facção ADA Amigo dos Amigos. A mando do chefão da comunidade sequestraram uma moradora do bairro quando a mesma chegava em casa. Acontece que o chefão da comunidade descobriu que a mesma maltratava o próprio filho, um garoto de 6 anos. Dando surras frequentes, deixando a criança em casa sozinho por dias sem comida enquanto a mesma ficava pela casa do namorado, no meio de urina e fezes. Os traficantes receberam denuncias de vizinhos e quando arrombaram a casa viram um garoto muito mago em um quarto fedendo a urina e mofo. E as comidas que tinham nas panelas estavam azedas. O ódio dos traficantes foi tanto que chegou a ter um desentendimento entre os traficantes pois alguns queriam matar a mesma e outros apenas punir severamente. A moça teve seus cabelos raspados e foi surrada pelas ruas da comunidade até não aguentar mais. Os traficantes a proibiram de deixar a comunidade e avisaram que se algo acontecer com o menino toda a família da moça será cobrada. Agora o menino será monitorado diariamente por mulheres de uma igreja local. E se alguma delas avaliar que ele não está sendo bem cuidado a moça vai dançar a valsa da meia noite. Entendam como quiserem. Se gostou da matéria e gostaria de ver mais vídeos como este então deixe o seu like e se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo. E se gostou da matéria e gostou da matéria e gostou da meia noite. Eu te avisei, né? A gente é um, a gente é um, a gente é um, a gente é um, a gente é um... Eu te avisei, né? Eu te avisei, né? Eu te avisei, né?